Oi gente, hoje é dia de usar minha máquina pela segunda vez. Hoje eu consigo. Já tô aqui com o cesto cheio de roupa e hoje vamos lavar. Aí esses dias não tive tempo depois daquele dia que lavei aquela trilha de roupa, aí juntei de novo e vou lavar tudo hoje. Olha aqui como tá o meu cesto. Olha, cesto cheio e ainda mais tem roupa aqui. Minha máquina tá aqui, vocês lembram que ela tava ali, ó, em cima de um isopor, porque ainda vai ser trabalhada aqui, então não tem como adaptar ela lá. Aí Jean, que é super, eu adoro Jean, que ele assim, vê um problema ele já resolve. Olha ele onde tá ali. Mas não tô te elogiando porque eu tô te filmando não, viu isso Jean? Ah, eu já vejo nos vídeos mesmo. Aí Jean adaptou ela aqui, ó, por enquanto, pra eu ir lavando a roupa. Fez aqui todo esse projeto. Aí vou aproveitar ela aqui. Por enquanto nós termina ali. Aí bora lá começar. Uma dúvida também pra quem me perguntou naquele vídeo. Minha máquina é de 12 quilos. 12 quilos a máquina. Aí agora eu vou colocar a roupa aqui dentro. Vou começar separando a roupa. Que já entendi que separa cor com cor, jeans com jeans e branco com branco. Aí bora agora. Já comecei a separar aqui. Tô separando ali as brancas, coloridas e jeans. E aí já separei aqui, brancas, coloridas, jeans. Outra coisa que eu vi muito nos comentários, tem a parte do amaciante e do sabão. Mas muita gente me indicou não colocar o sabão em pó aqui, porque com o tempo vai estragando. Então, por isso que eu coloquei naquele dia na roupa. E não tem gaveta, tá? É aqui, amaciante e sabão. Isso eu tinha visto. Aí vou também comprar sabão líquido pra colocar. Já que muita gente disse também que o sabão em pó agride um pouco as roupas. Aí agora eu vou programar ela aqui. Colocar a roupa e começar a batedeira. Ela não está mais em cima do isopor. Foi retirada. Só estava em cima do isopor naquele dia que eu coloquei ali. Porque não era plano. O piso não estava plano. Aí como tinha que nivelar, foi colocado em cima do isopor mesmo pra fazer o uso. Já coloquei as roupas aqui. As brancas só tinham três blusas, então eu vou deixar elas de molho. Aí vou colocar o sabão em pó líquido diretamente na roupa. Porque eu não quero colocar aqui no suporte. E essa ela já faz todo o processo. Deixa eu ver como é que eu coloquei. Botar aqui com a mão. Já faz todo o processo. E por último é que ela despeja essa amaciante na roupa. Então ela já bate com o sabão em pó. E depois é que ela despeja por ela mesma o amaciante. Vou programar aqui que no caso hoje será roupas coloridas sujas. Não estão muito sujas não. Então já vou colocar aqui. Roupas coloridas sujas. E está no nível 3. Está aqui. Que é o nível que eu quero de água. E só ligar aqui agora. Olha. Já liguei. Olha. Olha. Já agora é apagado? Ele fica rindo. Deu para rinar as coisas. Agora é apagado de balançar. Porque eu nunca vi balançar essa aqui. Que é, meu Deus? Agora vai. Já apertou do projetinho aqui do lado. E ela está no canto certo. Aí agora é só encher aqui, meu filho. Dormi um sono. Agora mais tarde eu volto. Já deu uma ensaboada aqui em uns. Que eu não quis colocar na máquina. E ela está ali fazendo o processo dela. Chegou querendo comida. Vou pegar uma banana. Vê, Sinequinho? Ei. Vocês vieram com o Alan? Vieram comer com o Alan? Eles também são fismadinhos hoje, é? Então, porque eu dei comida a ele já, ué. Olha que bicho bonito. Ele vai subir para cima. Ele vai ficar em cima da grade. Vai comer da grade, olha. Olha que bicho bonito. Olha a cara dele. O que vem aqui é inocente, bicho. O cara do inocente. É bonito que são. Tá conseguindo lavar a roupa? Tô. Já aprendeu mesmo? A máquina está ali, olha. A máquina está ronçando. Bora lavar aí. Rodando, rodando. Vai levar um monte de dica dessa vez ou não? Por isso, olha. Eu tenho que aprender o mesmo. Não, já aprendi. Ó, aqui nesse canto aqui. Ela não vai te balançar, não. Tá aí, ó. Oxe. Você não botou muito, não, hoje? Não. Oxe, o amaciente está aqui aí, né? É, o amaciente, ele só cai no final, só. Ele roda, roda, faz o balançado todo, mas não cai, ele fica aí. Só por último, que ele mesmo se despeja. Tá caferal, rodando. Vai lavar mesmo, bicho. Vixe, Maria. E aqui ela não vai balançar. Aqui ela não tá balançando, olha o isopor. Tá em cima do isopor. Vocês viram que já é andar aqui trabalhando, né? Isael também, hein? Aí eu vou subir aqui pra levar cocada pra eles beberem água. Patrocínio de Duda da cocada, hein? Já ele nem olha pra eu, ele já olha pra o que eu tô na minha mão. Patrocínio de Duda da cocada, hein? Eita, agora Duda é topado, Isael. Duda da cocada marcou a presença. Isael tá lá em cima. De novo? Só o pé dele, olha. Não é possível, não. Olha, duas pra cada, que é pra não dar diabetes. É? Mas essa cocada é grande da pele. Não vou nem lavar mão, viu? Depois tu pega a outra. Deixa eu pegar logo a outra, levanta pra Isael. Vou deixar a outra pra lá. Olha, já tá aqui, olha. Já tá colocando. Já colocou. Acho que tu mata. A testa da instalação é aqui, olha. Dessas caixinhas. Dessas caixinhas. Dessas caixinhas. Dessas caixinhas. Isael tá aqui ainda na massa. Isael tá rimando, olha. Meu Deus do céu. Não corram não, viu, gente? Fica aqui. É, que é bobo. É, fiz um rosto pra tudo da sua cara. Isael tá aqui na massa, olha, ainda. Já tá bem finalizando. Olha o cinto. Ele aprendeu a botar o cinto. Aprendi, já aprendi. Já aprendi ligeirinho. Vê se... Depois que eu levou uma pizza. Não é mais, Zael. Isael não veio não hoje. Isael deve tá ocupado. Ele tá trabalhando lá no patinho. E é? Tá terminando o pão. Sim. Nuda, obrigado, viu, Nuda. Por a cocada, tá, bobo? Vou comer agora. Olha. Ah. Dessas caixinhas. Só se vai tirar a pique aí. Sim, não sabe também. Vem na minha testa. Tá gravando a pique aí, tá aí. E aí, tu já tá ficando show, né, Sia? Então. Que nem que já tá pintado. Que nem que nós já pode entrar. Olha, o Zael fez aqui toda a escada, ó. E aí, ficou muito grande aqui pra colocar as coisas. Foi, porque agora é abusado, né, Zael? Fazer depois que já tá tudo pronto. É que tem que fazer logo o projeto antes, mas aqui era mudando, mudando, mudando. Mas é assim mesmo. Falta assim mesmo. Aí, ó. Tô aí finalizou a parede com a janela, o telhado também. Só falta passar a massa aqui agora. E Zael fez todo esse processo hoje aqui pra terminar a instalação. Tá ficando show. E minha máquina tá ali lavando meus panos. Trabalhando. A gente já jogou o sabão, a água suja. Já, ó, saiu o amaciantesinho daqui. Já tá na roupa. E tá se enchendo de novo pra ter a última batida aí pra ficar tudo pronto. O cheiro tá demais. Top. Primeiro lavagem finalizada. Eu vou retirar aqui as roupas pra estender agora. E colocar as novas... As novas não, né? As outras roupas sujas. Olha como tá seco. Sequinha. Minha gente. Porque eu não tive uma máquina antes. Olha, eu vou tirar tudo daqui e fazer o mesmo processo com as outras roupas pra lavar. E por enquanto vou estender essas aqui. Já coloquei aqui todas as peças jeans. E agora bora trabalhar. Já coloquei parte da roupa aqui estendida. Pense como é bom sentir o cheirinho de roupa limpa, viu? E vou terminar mais tarde de pendurar o resto porque está batendo ainda na máquina. E olha só esse presentaço que recebemos hoje. Alan foi buscar lá na cidade. Que foi um presente que Niquinho e Dona Onça mandou pra família Dantas. Aí hoje a gente vai se reunir pra receber essas lembranças que ele mandou pra família. Aí vou cuidar agora nas coisas. Não vou filmar o resto das roupas. Porque vocês já sabem o processo de uma máquina. E a primeira vez vocês viram aí o sufoco que foi, né? Pra eu lavar as roupas. Mas dessa vez deu tudo certo. Já me adaptei. E agora só falta adaptar um lugar fixo pra ela. Aí estou aí usando e achando maravilhoso. É uma praticidade ser igual pra uma dona de casa. Vocês já sabem, né? O quanto é bom. E vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Acompanhe o canal. Sempre deixando aquele like pra dar aquela força. E se inscrevam também no canal, minha gente. Não paga nada. E em breve teremos mais vídeos aqui pra vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.